Música E ai galera, beleza? Vamos fazer um tutorial rápido aqui sobre como criar um sistema de direção realístico aqui Que sirva melhor que esse, que todo mundo já está acostumado a ver Eu criei um script de carro aqui simples para vocês Eu vou estar disponibilizando no download aí, no link aí do vídeo Aí vocês baixem aí, aí vai estar assim o script, normal como qualquer outra lógica de carro na BGE Aí a gente vai criar aqui o sisteminha Para a gente criar, você vem aqui na linha 125, coloca um comentário aqui E depois na linha 128 tem uma variável chamada limite d Que vai ser o limite da direção e o velocidade de retorno de direção Que é a velocidade que vai fazer retornar a direção ao centro Aí a gente vai criar aqui, como que a gente cria? Primeiro a gente vai fazer ele virar aqui com limite Agora que eu coloquei comentário, está sem limite Vamos botar com limite aí Vamos fazer assim If g.carro é o nosso carro, tá? Toda variável que você cria, que tem o g. na frente Significa que ela é uma variável global Que você vai poder usar ela em qualquer código, em qualquer lugar Que tiver chamado, importado a nossa lógica Que é representada por g Depois eu explico mais sobre isso daí Então a gente pegou o nosso g.carro, que é o nosso carro E pegamos a propriedade de direção dele, que é essa daqui Que é responsável pela direção, óbvio E se ela for maior que zero, vai fazer alguma coisa Então a gente vai fazer o que? Vai fazer g.carro, direção Igual a limite d Então se ela for maior que zero Opa, maior que zero não Maior que limite d Se ela for maior que o limite d, ela vai ser igual a limite d E aqui você copia essa parte com ali embaixo e vai fazer o inverso Se a direção for menor que menos limite d, ela vai ser igual a menos limite d Olha lá Só que ela não volta Ela tem que voltar agora, ela já está indo suave Só que tem que voltar Para voltar a gente vai criar assim Vou copiar essa parte aqui Essa parte da g.carro, direção Vamos criar uma lógica assim If g.carro, direção, maior que zero Se ela for maior que zero, a gente vai fazer uma coisa A gente vai fazer assim Direção vai ser igual a Direção menos Velocidade Retorno Direção Que é essa variável aqui Aí a gente copia essas duas linhas e cola aqui embaixo e vamos fazer o inverso If g.carro, direção, menor que zero Ela vai ser C.carro, direção, vai ser igual a c.carro, direção Em vez de menos aqui, mais Vamos testar Olha lá Pronto Está virando normal e ele volta normal A velocidade de retorno dele é essa variável aqui Está 20 Se eu colocar 10, ela vai voltar bem devagarinho Está vendo? Se eu colocar 0.5, vai voltar mais devagar ainda Mas está voltando Então, vou colocar 20 E aqui é o limite Se eu colocar 7 Vai girar mais Se eu colocar 1 Ele vai girar muito mais Está vendo? Viu? Vou colocar aqui 0.5 mesmo E é isso aí Espero ter ajudado vocês E é só isso daí Vocês só precisam fazer essa partezinha aqui no código No controlador carro E pronto Beleza? Valeu Se inscreva Inscreva-se no canal E ajude o nosso canal a crescer Que em breve vai ter mais tutorial aí Beleza? Falou